Fala, Hélio, sobre a expectativa para a corrida de Paloma que acontece nesse final de semana. Estou muito contente em poder participar, vai ser junto com a Expo de La Paloma lá. Não estou com a mesma preparação que eu tinha ano passado para o Campeonato Paraguai, porém a mesma determinação, o mesmo foco a gente está tendo. Estou treinando com menos frequência, porém treinando. Estou muito confiante. Acho que vou conseguir um belo resultado, vou dar o meu melhor. Eu quero agradecer a todos os patrocinadores que estão possibilitando de eu poder ir a essa corrida, de eu poder estar lá. Equipe Amaral Racing, Ateliê Artes e Joias, Serginho Suspensões, Jarva Racing, Point Graphics, JDR Parts, Mitas Pneus, Innova Laser, ASW, Jaguar Centro Automotivo, Autoporã Multimarcas, DIA Academia, Puto Line Oils e Show Radical. Muito obrigado a todos vocês. E a todas as pessoas que torcem por mim, que querem que eu tire um bom resultado, que torcem ao meu favor lá. E guardo todos vocês lá. A corrida vai estar um espetáculo. Valeu, galera!